salve amigos da ciência do clima você desculpa improviso pessoal mas com vocês já sabem já disse lá na comunidade né eu tô de férias acampado então mas os vídeos não podem parar né ainda mais com uma notícia dessas nós estamos aí com um vídeo novo para falar sobre o brotamento de sementes de algodão em plena lua isso feito através da missão shang e 4 como vocês sabem né que foi a emissão de uma sonda para o lado oculto da lua pelos chineses então vamos saber tudo sobre isso vamos ao vídeo e se tu está olhando agora para a sonda shang e 4 que pousou do lado oculto da lua é claro que curte ciência então desce ali te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo fica sempre atualizado sobre esses temas além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo bom pessoal são vários fatos inéditos nessa missão chinesa na lua primeiro pouso do lado oculto que já é uma grande acontecimento e segundo está vendo aí aqui que é uma mini biosfera nessa mini biosfera foi levado sementes de algodão sementes de batata de algumas leveduras e também ovos de mosca e isso que tu tá vendo aí é os primeiros brotamentos que estão acontecendo na lua a primeira semente que germinou foi a semente de algodão então é a primeira vez na história em que um ser vivo aqui da terra nasce em um outro objeto isso já tinha acontecido na iss que a estação espacial né mas em outro objeto na lua é claro tem aquele filme né pessoal perdido em martin que ele planta batatas em martin mas claro é um filme então a primeira vez que nasce um ser vivo daqui do nosso planeta e um outro objeto do sistema solar e eles têm o mesmo experimento aqui na terra então estão comparando né como está acontecendo lá na lua e também paralelamente aqui na terra para ver como se comporta essas sementes a primeira agora de algodão né vamos ver se a outra se as outras vão germinar e se germinar nós vamos estar com um vídeo novo aqui para mostrar pra vocês como ela se comportam e nesses dois ambientes diferentes na terra e na lua e obviamente que o canal vai estar acompanhando todas os passos dessas experiências se as outras sementes vierem a brotar e se as moscas vierem a eclodir dos ovos o canal vai estar voltando aqui com vídeo para deixar vocês informado é esse vídeo que o canal queria trazer para vocês se tu curtiu não esquece aquele dedaço com vontade no like que ajuda muito crescimento do canal valeu e até a próxima